Rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Lil Ferraz usou seu Instagram pra fazer um grande desabafo e também eu vou falar algumas indignações dos cantores de Arrochadeira, entre eles Rei da Cacimbinha. Vocês vão entender o caso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, rapaziada, Lil Ferraz, ex-vocalista da banda Quarto de Empregados, ou suas redes sociais, mas precisamente seu Instagram, para falar o motivo qual fez com que ele sair da banda. Como vocês sabem, aqui no canal eu já trouxe um vídeo falando um pouco sobre isso, mas dessa vez Lil Ferraz deixou um vídeo e assim, rapaziada, dá pra perceber que ele está bastante emocionado ao falar sobre sua saída da banda. Vamos ver! Fala, rapaziada, eu sou o Lil, cantor e compositor, ex-integrante da banda Quarto de Empregados. Estou passando aqui pra dizer a vocês que, como prometido, eu ia gravar o vídeo hoje. Eu gravei esse vídeo explicando toda a situação que aconteceu, o motivo que me levou a sair da banda. E conversando com a minha mãe, ela achou melhor não postar o vídeo da maneira que eu ia postar, explicando tudo com detalhes ou tal, porque tem coisas que não merecem nem ser citadas. O que eu posso dizer pra vocês é que eu não tive nenhum tipo de discussão com os empresários, eu continuo na empresa, só saí da banda, porque não tinha ambiente pra continuar na banda, entendeu? E porque eu não concordo com muita coisa em termos de falsidade, muita falsidade, entendeu? Muita gente finge que não é, o que não é, finge pros outros o que não é. E por isso que eu saí, não tinha ambiente pra continuar junto, porque eu não consigo ser falso com ninguém. Eu sou verdadeiro, algumas pessoas até confundem a minha sinceridade com ignorância ou segurança, mas não é tudo que eu sinto, eu vou e falo na lata. Ao contrário de muita gente que, infelizmente, faz diferente. Mas é isso aí, vida que segue, eu tô bem, tô feliz. E obrigado por vocês perguntarem, por se preocuparem, estejamos sempre juntos. Obrigado pelo carinho sempre, e é nóis. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, com certeza tem outras coisas por trás dessa saída de Liu Ferraz da banda, mas como vocês viram aí, ele não quis falar, então eu não quero dar nenhuma opinião sobre esse caso. Mas deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí que pode ter acontecido para Liu Ferraz ter saído da banda quarto de empregada. Pois é, rapaziada, e essa novela sobre os eventos aí, continua os eventos com o Covid-19. Como vocês sabem, aí perto da política, o governo abriu tudo e estava rolando um evento tranquilamente. Mas depois que passou a política, o governo foi lá e decretou que não vai rolar mais evento na Bahia. E o governador Rui Costa foi lá e deixou uma nota de seu perfil oficial no Instagram, e logo após ele deixar essa nota, foi alvo de críticas por alguns cantores de Arrochadeira. Eu vou ler a nota dele aqui, posteriormente eu vou lá e vou ler os comentários aqui, que Rei da Cacimbinha, Patrick Polentinha, entre outros cantores foram lá e deixou. Eu vou deixar a nota aparecendo aqui para vocês, porque aqui é tudo... Vamos desligar, digamos que é ao vivo, ó. Neste momento, temos que ser responsáveis com a vida. Por isso, como governador, quero deixar claro que qualquer festa com aglomeração, só após a vacina. Não mudarei a minha forma de encarar a pandemia, porque passou a eleição. As ações de contenção de Covid-19 continuam na Bahia. E logo após ele deixar essa nota aqui em seu perfil oficial no Instagram, ele foi alvo de críticas por diversos cantores. Entre eles, Rei da Cacimbinha, Patrick Polentinha do Arrocha, Frank Bahia Gravação, o geral conhece ele lá de Itabuna, e vários outros cantores. Eu vou ler aqui alguns dos comentários que me chamaram bastante atenção. E assim, rapaziada, vocês vão ver, ó. Sim, Rui, e a classe fica como músicos, técnicos, de som, entre outros. Milhares de pais e mães de família que já não suportam mais. São nove meses parados para a campanha política. Houve visita grossa, inclusive o senhor esteve aqui em cima de caminhonete, em movimento político. Agora resolver dessa forma é muito fácil. Aí o Fuley colocou que não permito evento até a vacina e que se lasque. Olhe pela classe, governador. Peço pelo amor de Deus, não por mim, mas pelos milhares de colegas baianos da área que dependem dos eventos para sobreviver. Essas aqui foram as palavras de Rei da Cacimbinha. Sim, rapaziada, eu gostei demais do que Rei da Cacimbinha falou. Em seguida, Patrick Polentinha, velho tri, que foi lá e comentou assim, ó. Com todo respeito ao governador, mas essa sua postura não coincide com as aglomerações políticas que vínhamos durante todas as eleições na Bahia e no Brasil. O meio do entretenimento precisa trabalhar, estamos sem qualquer condições de continuar em casa. Dinheiro não cai do céu e as contas não param de chegar. O ramo artístico pede socorro. Isso foi o que Patrick Polentinha falou. Gostei muito também do ponto de vista aqui de Patrick e da Polentinha do Arrocha. Gaspazinho Real também comentou assim, pronto Rui Costa, paga minhas contas porque estou sem trabalhar há nove meses. E só vejo vocês brincando com a vida das pessoas. Bastou chegar a política para vocês sumirem e agora voltarem. Foi isso aí que Gaspazinho também deixou. Outro que deixou também aqui foi Luzinho, vocalista da banda Trio da Juana. Então paga minhas contas, governador. Estou desde março sem trabalhar. Luzinho também deixou aqui outro cantor também. Cara, foi muitos cantores que deixaram aqui um comentário de indignação com o que vem acontecendo. Megatron deixou. Esses dias estava para cima e para baixo e carreata em conquista lotada. Agora que passou a política, você quer fechar de novo, né? Bonito. Então rapaziada, muitas pessoas aqui ficaram indignadas com isso que vem acontecendo. Ao governador resolver fechar todos os eventos da Bahia. Como vocês sabem aí, como alguns cantores falaram aqui nos comentários, que já tem mais de sete meses sem fazer shows. Cara, a situação do entretenimento está muito difícil, cara. Porque assim, como vocês sabem, os cantores precisam de fazer show para sobreviver. Nem aqueles cantores que são sucessos de nível nacional estão conseguindo só sobreviver do dinheiro que eles arrecadaram da música. Imagine cantores que são cantores pequenos, que fazem show dois, três, cinco, seis shows por mês, cara. Então a situação está muito difícil. Eu acho que o governador deveria ir fazer uma reunião com todos os... a classe artística. Para assim, tentar fazer alguma coisa para sobressair, cara, dessa situação. Porque os cantores também, eles têm família. E não só os cantores, como todos os músicos em geral, eles têm família e precisam de alguma coisa para sobreviver. Eu acho que assim, abrir tudo nesse exato momento, cara, é uma questão muito difícil. Porque nós sabemos que... nós sabemos que o Covid-19 ainda está aí. Mas assim, o governo deveria estudar alguma forma para tentar, tipo, que dar um salário, alguma coisa aos músicos e os cantores, cara. Porque assim, eles precisam sobreviver, cara. Porque não tem como o cara ficar sete, oito meses dentro de casa sem entrar nenhuma grana, velho. Então é uma questão muito difícil. Algumas pessoas falam, e aí as lives? Cara, lives só dá para cantores grandes, como o Gustavo Lima e tal, e os cantores sertanejos, cantores de arrocha, arrochadeira, cara. O dinheiro de live é muito baixo. Você vê os caras batem 200, 300 mil visualizações. Então, a gente que trabalhamos com o YouTube sabe muito bem quantos reais dá 200, 300 visualizações. Então, é uma parada muito difícil aí de que está acontecendo. E os governadores, os governantes em geral, têm que pensar de uma maneira muito rápida aí para tentar ajudar a classe artística. Bom, gente, o vídeo está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, o que vocês acham disso. E eu te espero no próximo. Tamo junto. Tchau, tchau.